E fala galera, beleza? Também pra mais um vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje a gente está trazendo pra vocês mais um vídeo comparativo, que foi o pedido do Guilherme Santos. Vai estar aparecendo o print pra vocês aí na tela. Bom, ele pediu aqui pra gente trazer o Poco X3 versus o Redmi 10X 5G, beleza? Vamos estar falando aqui primeiramente da altura, espessura e largura desses três aparelhos. A gente tem aqui de altura 165,3 para o Poco X3 e 164,16 para o Redmi 10X. Espessura de 10,1 para o Poco X3 e 8,99 para o Redmi 10X. Largura a gente tem 76,8 para o Poco X3 e 75,75 para o Redmi 10X. Falando agora da rede, a gente tem suporte a rede 4G no Poco X3 e suporte a rede 5G no Redmi 10X. Processador de 2,3 GB de octa-core para o Poco X3 e um processador de 2,6 GB de octa-core para o Redmi 10X. Android 10 aí para ambos, né? Em breve deverão receber o Android 11. Armazenamento interno de 128 GB para os dois, tela de 6,67 polegadas, Full HD Plus para o Poco X3 e uma tela de 6,57 polegadas, Full HD Plus para o Redmi 10X. Filmagem 4K a 30 fps para os dois aparelhos. Aqui no início a gente tem 6,2 para o Poco X3 e 7 pontos aí para o Redmi 10X. Falando aqui da proteção de tela, ambos possuem o Gorilla Glass 5, câmera frontal a gente tem 20 MP com abertura de f2.2 para o Poco X3 e uma câmera frontal de 16 MP com abertura de f2.25 para o Redmi 10X. Câmera traseira a gente tem 4 sensores para o Poco X3, sendo o principal de 64 MP, mais um de 13 MP e dois auxiliares de 2 MP. Abertura inicia f1,89 e alterna entre f2.2 e f2.4. Já aqui no Redmi 10 a gente tem 3 sensores traseiros, sendo o principal 48 MP, um de 5 MP e mais um de 8 MP. A abertura inicia f1,79 e alterna entre f2.2 e f2.4. Falando de tela, a gente tem um painel IPS, Full HD Plus de 1080 para o 2400 com 395 ppi para o Poco X3. E aqui no Redmi 10X pela primeira vez na linha Redmi, um aparelho com tela AMOLED, né? Full HD Plus de 1080 para o 2400 com 401 ppi. Bateria a gente tem 6000 mAh para o Poco X3 contra 4520 mAh para o Redmi 10X. Ambos suportam microSD de até 512 GB, os dois são dual-chip e nenhum desses suporte a TV digital. Temos aqui então 9,2 para o Poco X3 e 8,5 para o Redmi 10X. Falando aqui de hardware de poder de processamento, a gente tem o chipset Qualcomm's Wagon 732G contra o MediaTek Dimensity 820, né? Se eu não me recordo, essa é a pronúncia, beleza? Desconsidere qualquer erro em relação à pronúncia desse chipset. A CPU a gente tem 2 núcleos que rodam a 2,8 GHz Kilo 470 Gold, mais 6 núcleos que rodam a 1,8 GHz Kilo 470 Silver. Já aqui no Redmi a gente tem 4 núcleos que rodam a 2,6 GHz Kilo 470 Gold, mais 4 núcleos que rodam a 2,0 GHz Kilo 570 Gold. GPU a gente tem a Adreno 618 versus a Yamaha G57 MP5. Ambos possuem 6 GB de memória RAM. Temos então 4 pontos para o Poco X3 e 5,5 para o Redmi 10X. Bora aqui agora para a parte 4 do vídeo que fala dos preços. Em média na Banggood a gente conseguiu encontrar, em Banggood Nova Aliexpress, a gente conseguiu encontrar aí o Poco X3 por R$ 1.290,20. Já o Redmi 10X por uma média de R$ 1.534,47. Então a gente dá 2 pontos aqui para o Poco X3 por estar mais barato e 1 ponto aí para o Redmi 10X por estar mais caro, beleza? Agora a gente vai aqui para a parte 5 do vídeo, são as pontuações e falar para vocês quem for vencedor. Bora lá. Temos aqui então 6,2 mais 9,2 mais 4 mais 2. Totalizando aí 21,4 para o Poco X3. 7 pontos mais 8,5 mais 5,5 mais 1. Totalizando aí 22 pontos para o Redmi 10X 5G, beleza? Então Guilherme, quem for vencedor foi o Redmi 10X, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tirado sua dúvida, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.